E que temos para hoje, eles querem tirar as armas da população de bem, alegando umas barbaridades que a pessoa sã, mental, ela não vai acreditar numa barbaridade dessa daí. Um fala que o cara compra arma para alugar para a facção. Essa daí eu acho que num show de stand-up ia dar muita risada. Ia tirar muita risada, falar que o cara vai lá e paga 15, 20 mil em uma arma para alugar para a facção. Ai, cara, essa aí é para acabar, né? E agora o camarada que não ia acionar a GLE, no meu governo não vou acionar isso, acabou cedendo a pressão, né? Não adianta, né? Ele ainda não está comandando sozinho, igual nos países vizinhos, né? Onde eles comandam sozinhos, eles têm todo o poder. O Brasil é um país grande. Vai demorar um pouquinho para isso acontecer. Eu acredito que vai acontecer, infelizmente. E aí sim, eles vão poder dominar todas as áreas ali e fazer, mandar e desmandar aonde eles bem entender. Estava olhando ontem, desembargador querendo acabar com a polícia militar. Absurdo do absurdo, né, cara? Falando que eles agem desproporcional e que morre pouca polícia. Olha a ideia do cara. O cara quer que a polícia morra e não os bandidos, né? E maluquice que estamos vendo nesse nosso país, né? Deixa o seu like se ainda não for inscrito. Dá essa ajuda aí. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu.